Depende só de nós o equilíbrio ambiental, responsabilidade social Oh Mãe Terra! Oh Mãe Terra, perdoai os seus filhos sem amor É preciso preservar o mundo que Deus criou Oh Mãe Terra! Oh Mãe Terra, perdoai os seus filhos sem amor É preciso preservar o mundo que Deus criou Vem pra ver, vem pra ver Nossa família, meu irmão Eu e você, eu e você Uma X9 na avenida Na festa do carnaval, fazendo um alerta geral Para o planeta não aquecer Nossas florestas, nosso pulmão Com destruição, parque Alterações Que transformaram o nosso clima Causando tantas consequências A nossa resistência Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não vou ouvir o nosso ar Oh! 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 Oh É melhor parar